Guinga, no palco da sala do professor Bucanas. Chega aí, Oni. Dia de luz, festa do sol e um barquinho a deslizar No macioso do mar, tudo é verão E o amor se faz Num barquinho pelo mar e desliza sem parar Sem tensão nossa canção vai saindo desse mar E o sol beija o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul e ilhas do sol E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz uma calma de verão Então o barquinho vai A tardinha cai 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 cai O barquinho vai A tardinha cai Amém. Amém. Amém.